É a mulher cinco estrelas, é quente de amor e beleza, nesse bar a conhecer, aqui nessa mesma mesa, toda noite vivo aqui, nesse bar da avenida. A minha saudade é tanta, minha Deus, a minha santa, o paixão da minha vida, sei que aqui entre os freguês, alguém vai contar pra ela, que estou sofrendo tanto, ou escutas do meu pranto, que escreva o nome dela.